O Ceará está recebendo 33 novas ambulâncias do SAMU, o Ceará já tem 149 ambulâncias básicas e 33 UTI. O Ceará já tem 7 motos e 2 helicópteros de resgate aeromédico e tem 4 centrais de regulação das urgências, as famosas CRU. Eu estava dizendo para a Nidia que eu lembro, a primeira vez que nós entregamos a primeira ambulância, eu fui na cidade de Tatuí. Buscar as primeiras ambulâncias, foi um ato muito bonito. Humberto Corta era ministro da saúde, foi uma coisa muito importante. Vai completar 20 anos agora, né? Então, 20 anos, isso aqui é uma das coisas mais importantes que nós fizemos para diminuir o tempo em que uma pessoa acidentada vai do local do acidente ao hospital. A gente provou que por causa da diminuição da quantidade de minutos, a gente tem salvado muitas vidas de pessoas que poderiam morrer no trânsito. Portanto, parabéns, Delmano. Muito obrigado, presidente. Parabéns, senadora Augusta. Obrigada. Parabéns, ministra. Obrigada. Parabéns ao senhor, presidente, que teve a iniciativa há 20 anos atrás. E parabéns ao governador Elmano. Parabéns ao senhor, presidente, que teve a iniciativa há 20 anos atrás. Parabéns ao senhor, presidente, que teve a iniciativa há 20 anos atrás. Parabéns ao senhor, presidente, que teve a iniciativa há 20 anos atrás. Parabéns ao senhor, presidente, que teve a iniciativa há 20 anos atrás.